Os leopardos são animais mamíferos encontrados na Ásia e África, e que se destacam pela presença de manchas em sua pelagem, que lembram muito as dança-pintada. Esses animais são carnívoros e são capazes de capturar presas grandes, como antílopes. São rápidos e apresentam uma ótima audição e visão. A maneira como eles vivem é bastante solitária, e os machos se juntam apenas com as fêmeas na época de acasalamento. Depois disso, eles retornam ao seu modo de vida padrão, não tendo influencia alguma na criação de seus progenitores. Os leopardos apresentam cerca de 2 metros de comprimento e podem pesar até 90 quilogramas. Os machos tendem a ser maiores que as fêmeas, e abrangem territórios que podem variar em tamanho de 10 quilômetros quadrados ou várias centenas de quilômetros quadrados, e eles arranham as árvores e usam a urina para marcar a relva. O macho irá defender seu território contra outros machos, mas compartilhará território com as fêmeas. As fêmeas, por sua vez, sinalizam que estão no cio esfregando a cabeça contra objetos, rolando muito em um chamado de rosnados. Essas pistas atraem o macho reprodutor residente, que se juntará a ela vários dias depois. A fêmea permanece no cio por 5 a 7 dias. Durante este tempo, o pai irá se envolver em muitas perseguições em uma área relativamente pequena, e a casalam a cada 15 minutos que duram apenas alguns segundos cada. Isso significa que num período de 5 dias, eles podem copular mais de 250 vezes. Embora isso possa ser um pouco excessivo, em leopardos, as fêmeas precisam de um estímulo para iniciar a ovulação. Para estimular a fêmea ovular, os leopardos machos têm farpas em seu pênis que penetram na fêmea. É por isso que a fêmea ataca o macho após acasalarem, porque é doloroso. Depois de um acasalamento bem-sucedido, que por sinal possui uma taxa de concepção baixa, a gestação dura aproximadamente 3 meses e nascem em média de 2 a 4 filhotes. Esse é mais um vídeo do canal Fêmea Selvagem. Se gostou do vídeo, deixe um like e inscreva-se para ajudar o canal Obrigada.